Música Estamos de volta com o nosso programa e agora em homenagem a João Mineiro e Marciano vamos representar a dupla Bruno César e Marciano em homenagem em tributo a João Mineiro e Marciano lembrando que esta apresentação foi destaque no ano passado aqui no Conexão Rural, confira Você que está assistindo Conexão Rural, vamos fazer agora um pouquinho diferente Marciano Vamos sim, vamos sim, vamos fazer Marciano e Marciano escreveu e a gente canta para vocês, ainda não tirei saudade, vamos nessa Música Música Você me pede na cara que eu desapareça e vença Música 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 Estou ali e estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti Risquei na areia O teu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda massa Tudo apagou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei Taline e estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti O sul do Pará Aquele abraço aqui Marciano Mendes E Bruno César Começa O tricô Corações apaixonados do Brasil Marciano Mendes E eu chorei, chorei E eu chorei, chorei E eu chorei, chorei E eu chorei, chorei Ali e estou aqui E eu chorei, chorei E eu chorei, chorei O mar só por ti Só por ti Só por ti Muito obrigado pelo seu carinho E pela sua audiência E a gente aqui no programa de hoje Com mais música da dupla Bruno César e Maciano Em tributo a João Mineiro e Maciano Valeu gente, um abraço E até o nosso próximo encontro E essa aqui está no nosso show Que é o nosso tributo Deixa cair, vá lá Segura, Marciano Mendes Trabalho no peito Uma saudade tão coelhinha Tão coelhão de finita Que não posso controlar No peito A merda daquela flor maravilhosa Foi uma alegre Formosa que se foi Pra não voltar Lembro das noites De canções e parecinhas Noite adentro a gente ir Eu cantava só pra ela Meu canto é triste Mesmo que ela foi embora Pois até minha viola Chora de saudade dela Meu desespero está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabato fogo a fogo Da magia da raça Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Meu desespero, meu sufoco Desabato fogo a fogo Na magia da raça Eita, aí, olha a paz Chora, meu coração Banheço nas caixas Desce a dor Não é possível Feito um barco a deriva Vou vivendo Por viver Viver sem ela Não ter sol Não ter abrigo É bem mais que um castigo É pior do que morrer Solta o meu grito O meu apelo O meu lamenta Vai meu canto Vai ao vento Vai até onde ela está E pede a ela Que devolva a minha vida Todo um beco sem saída Pede a ela pra outra Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabato fogo a fogo Na magia da raça Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabato fogo a fogo Na magia da raça Viola está chorando Chorando está meu coração Meu desespero, meu sufoco Desabato fogo a fogo Na magia da raça Oh, viola apaixonada Ale!